meus amigos sejam todos bem vindos aqui ao nosso canal me chamo nemuel e estou aqui na horta hoje fazendo uma limpeza ao redor das nossas plantas e vim fazer esse vídeo aqui bem rápido para vocês só para mostrar olha que coisa linda meu pé aqui de pimentinha do norte e olha meus amigos olha o tamanho olha o porte dela tá para que vocês possam entender a minha admiração aqui ó bem pequeno mas olha olha isso olha isso meus amigos que coisa linda é cheia de fruto ó e aqui eu tenho outro pezinho é cheio de pimentão e eu plantei meus amigos apenas dois pés me arrependi viu olha aí ó se eu tivesse plantado mais né a gente se eu tivesse plantado 50 pés é dessa pimentinha aqui eu tinha muita pimenta agora para colher né olha aí ó por isso que meu pai diz né que o pouco tem vergonha de dar muito e o muito tem vergonha de dar pouco aduber com esterco de galinha eu primeiro fiz as muda né botei no saquinho e depois mudei aqui ó a terra perto dos nossos galpões aqui a gente cultivo e olha o resultado então meus amigos vale a pena a gente plantar e não ter medo né de plantar aí na nossa horta esse que eu vim mostrar pra vocês vou ficando por aqui Deus abençoe a todos a gente se se inscreva no nosso vídeo é mais